E por ciúmes, um homem quebrou os eletrodomésticos da casa e fugiu com o carro do cunhado. Uma mulher de 41 anos procurou a primeira delegacia de Paranaíba por volta das 22 horas de ontem, relatando que está convivendo há dois anos aproximadamente com o autor, o homem de 47 anos. E por motivos de ciúmes, na data de ontem, por volta das 21 horas, seu companheiro tomou o celular de sua mão e, durante a discussão, destruiu o aparelho jogando-o no chão. Em seguida, teria danificado, destruído também, uma televisão nova de aproximadamente 51 polegadas. Não satisfeito, quebrou a máquina de lavar e o ventilador da vítima. Acrescenta ainda a mulher que, enquanto quebrava os móveis que pertencem a ela, o autor diz, é por isso que acontecem os feminicídios. Momento em que ficou com medo e sentiu ameaçada. Ao dizer que ia chamar a polícia, o valentão, um homem de 47 anos, pegou o veículo Gol de cor branca do irmão dela, o qual está emprestado para a mesma e fugiu do local. De acordo ainda com a vítima, o autor encontra-se monitorado com tornozeleira eletrônica. De acordo com a vítima, o autor encontra-se monitorado com tornozeleira, o autor encontra-se monitorado com tornozeleira. De acordo com o autor encontra-se monitorado com tornozeleira, o autor encontra-se monitorado com tornozeleira. Legenda por Sônia Ruissi